A boca de fumo funcionava no residencial Farias. No local, a polícia apreendeu várias porções de maconha, pinos utilizados para medir a quantidade de cocaína vendida, cinco munições de calibre .38, aparelhos de telefone celular, o famoso livro caixa, além de uma muda de maconha cultivada em um pote plástico. É uma denúncia que no residencial Farias existia uma boca de fumo em pleno funcionamento. Na data de hoje, a equipe de investigação da DERF esteve no local e apreendeu um entorpecente tipo maconha, ácido bórico, pinos destinados ao acondicionamento de cocaína, além de munições calibre .38. Um fato interessante é que parte da droga foi encontrada, inclusive dentro de uma mochila de criança, demonstrando que eles escondiam as drogas nos materiais das crianças, talvez para tentar ludibriar a polícia em uma eventual abordagem. Um fato que chama a atenção é a apreensão dos pinos, situação que vem se tornando comum nos últimos meses. Nós notamos que no último semestre houve realmente um aumento da apreensão desses objetos destinados ao acondicionamento de cocaína. A boca, segundo a polícia, era mantida por Lennon Santos Vieira e Ana Lúcia Santos Lobato, marido e mulher. As investigações iniciais apontam que o casal era o responsável pelo tráfico ali na referida residência. Inclusive o veículo apreendido de propriedade da presa, né, e as munições foram encontradas dentro do veículo da mesma. É, foi apreendida até uma planta aí de entorpecente, aparentemente tipo maconha, né. Nós vamos encaminhar esse material para a perícia para constatar se realmente, mas o que tudo indica, é maconha. É, até mesmo os traficantes utilizam como até mesmo uma marca, né. É, sua boca de fumo se cultiva aí de uma planta ou até mesmo de várias. Vocês traficam a cocaína também, além da maconha? Por que os pinos? Usuaram. Todos esses pinos é para você usar? Tudo. Você usa um por vez? Não, tudo de uma vez só. Tudo de uma vez? Você mede todos e usa todos? Ah, plantinha. Por que, Lennon? Por que você cultiva uma mudinha de maconha lá? Ou cultivava? Porque nós plantou, ué. É para não ter marcado território? Não, é porque nós gostamos. Fazer chá e tomar remédio. Bom, quem quer falar é a Ana Lúcia, né. Então vamos lá, por que quer a planta, Ana Lúcia? Eu sou usuária, ué. Aí você plantou uma mudinha. Mas você não vende, não. Você só usa? Sou. Não sabia que tinha munição lá, não? Não, não sabia, não. Mas sabia que tinha o tráfico na sua casa? Não sei, também não. Também não sabia? Não sei de nada, eu só sou usuária. Só uso maconha, só fumo maconha. E o caderninho ali, o livro caixa? Isso aí é de eu jogar bozó. Ah, esse pessoal aí está te devendo? Não, isso aí não foi eu que marquei, não. Não é minha letra, você está vendo que não é minha letra. Não, não sei qual é a sua letra, meu bem. Então. Mas é do bozó. Moço, mas não é minha letra. É de quem o livro caixa? É do Leno? Não sei, ué. Nunca nem vi a letra dele para te falar a verdade. Não sei. Não sei. Obrigado.